A Síria, a Associação de Organizações de Assistência Ocidental, indicam que morreram 100 pessoas e 350 ficaram feridas em ataque de armas químicas na cidade de Khan Sheikhoun. Somália, pelo menos 7 pessoas morreram após carro armadilhado a explodir junto a restaurante em Mogadishu. A questão, pelo menos as pessoas morreram após ataque de suicídio em Lahore, que teve como alvo autocarro que transportava responsáveis pelo recenseamento. Venezuela recontra os entre manifestantes anti-governo e forças de segurança em Caracas, enquanto aumenta a pressão para que o presidente Maduro faça algo para aliviar crise humanitária. A Austrália e autoridades advertem residentes a evitar águas de enxurradas provocadas pelo ciclone Debbie, que atingiu mil quilómetros de costa no nordeste do país. Legenda Adriana Zanotto